Hoje Tem uma bomba no ônibus Quando atingir 50 por hora A bomba se arma Se diminuir de 50 Ela explode Um velho inimigo da polícia Está em busca de vingança Segure-se todos Velocidade máxima 2h10 da tarde Depois do Jornal Hoje Na sua sessão de sábado Na sua sessão